Tu estás zangada comigo, não estás? Oh, vó, eu não fiz de propósito, eu juro-te. Nunca me passou pela cabeça. Oh, vó, eu não te quis matar do coração, eu não queria que tu morresses, vó. Mas eu agora só te peço uma coisa. Vai lá para o seu descansar em paz e deixa-me aqui a pensão, por favor, vó.